Boa tarde, pessoal! Hoje é o nosso dia do sorteio da Rifa do Tênis Empresa. Nós estamos preparando aqui o sorteio. A gente teve 136 colaboradores com a gente, conseguimos vender 136 números e a gente agradece muito a todos que nos ajudaram e aqueles também que colaboraram com a doação dos índios para a gente montar a cesta básica. Só lembrando que o primeiro prêmio será um prêmio de 100 reais, o primeiro sorteio, e o segundo sorteio, o mais desejado de todos, a cesta de Natal, ok? Daqui a pouquinho a gente vai fazer ao vivo o sorteio. Estamos preparando aqui o ambiente e o material para a gente fazer o sorteio, ok? Até mais! Chegou o momento do sorteio da nossa cesta de Natal e de 100 reais do time, do grupo de tênis de mesa. Então, tem aqui o Enzo que vai me ajudar e o Henrique. Então, nós vamos sortear agora, nesse momento, o primeiro prêmio de 100 reais, e depois o segundo prêmio será essa cesta de Natal, maravilhoso, com bastante itens, foi montado muito carinho, ok? Ok? Então, vamos lá no primeiro sorteio de 100 reais. Enzo, por favor, sorteie o mundo para nós. Deixa eu pôr o meu óculos para eu ler o nome aqui, porque vocês não conseguem ler. Então, lá, já temos o primeiro ganhador de 100 reais, quem será, hein? Número 80, o Bruno Rolizola, ganhou 100 reais, Brunão, aqui, ok? Parabéns, Bruno, e obrigado por ter colaborado com a gente. Muito bom! Agora, nós vamos sortear essa cesta de Natal maravilhosa, dê uma olhada antes. Vejam quantos itens, bastante, dois panetones, chocotone, um panetone enfeitado aqui, champanhe, vários salgados, doces, etc. Ok? Vamos lá, quem será o sortudo? Enzo, por favor, pode sortear a cesta de Natal. Mostra aqui, vira aqui assim. Sorteie o número para nós, mexa bastante, vamos ver quem vai ser o sortudo. Sorteamos, quem será? Quem será? Muito bem, o Adriel! O Adriel ganhou a cesta de Natal, nosso querido doutor. Adriel, parabéns, tá? Muito obrigado por ter colaborado com a gente. Então, o Adriel ganhou a cesta de Natal, e o Bruno Rolizola ganhou os R$ 100,00, ok? Nós vamos entregar para vocês os prêmios, ok? Muito obrigado a todos, obrigado ao pessoal do time Tênis em Mesa, por esse ano que passamos todos juntos, nos vários campeonatos que participamos. Obrigado ao professor Boro, que pacientemente nos treina todos os dias. E até o ano que vem, um Feliz Natal para todos, e um bom Ano Novo para todos, ok? Até 2023. Beijo! Dá um beijo! Ano dele! Tchau! Tchau!